RKA3JV Então, você sou eu na aula de matemática. E se o professor falando e falando desse artigo sobre essa álgebra deveria ser ensinada na escola como se ele não percebesse que o que ele está ensinando nem mesmo é álgebra, o que seria interessante como manipular símbolos em alguns casos especiais de álgebra elementar, o que não é. E assim, em vez de aprender sobre sistemas autoconscientes e pensamento lógico, você passa toda semana memorizando como representar graficamente parábolas. Notícia de última hora, ninguém se preocupa com parábolas. É por isso que metade da classe começa a jogar Angry Birds debaixo de suas carteiras, mas, já que você não tem um smartphone ainda, você tem que recorrer a uma forma mais nobre e ultrapassada de alívio do tédio, RKA3JV. E você inventou um jogo de sua preferência, um jogo de rabisco que liga os pontos como seu currículo nunca o fará. Exceto se tiver de conectar pontos mais próximos para descobrir a imagem misteriosa escondida. Você tem esse método preciso de pular um determinado número de pontos e conectá-los dessa forma. No passado, você já definiu como isso funciona se seus pontos são dispostos em um ciclo, digamos 11 pontos. Você liga o primeiro a quatro pontos depois recebendo essas estrelas impressionantes. Você pode desenhar as linhas na ordem dos pontos, ou você pode apenas se manter ao redor, e talvez acerte todos os pontos, talvez não, dependendo de quantos pontos estão em um ciclo e de quantos pontos você pular, mas depois há outras formas. Os ciclos são bons amigos de ondas senoidais, as ondas senoidais são bons amigos de ondas quadradas. E vamos admitir, isso é muito legal de olhar. Na verdade, apenas duas linhas retas simples de pontos ligam os pontos de uma linha para a outra, a fim de lhes dar alguma forma. Essa forma de curva entremeada é incrível. Outro estudante está perguntando ao professor quando ele deverá saber como representar graficamente uma parábola, ao mesmo ele esconder sua empresa de milhões de dólares em um jogo de gráficos de parábolas sob sua mesa. Se seu professor pensar sobre isso, ele provavelmente pensará que atirar aves sobre as coisas é um grande motivo para aprender parábolas, porque ele vem a compreender que a educação tem a ver com dinheiro e prestígio, e não se trata de se tornar um humano melhor e fazer grandes feitos. Você mesmo não fez nada realmente grande ainda, mas descobrirá que o caminho para a grandeza futura reside mais em investigar novos e impressionantes jeitos de ligar os pontos do que fazer gráficos de parábolas ou atirar aves sobre as coisas. Isso quando você começa a se preocupar. Se essa linha curva legal que você desenhou se aproxima de uma parábola, como se seu professor não percebesse que todo mundo tem os telefones sob as mesas, mas ele é mal pago e sobrecarregado, e toda sua palavra corre na negação plausível, então ele grita cansado, passem no teste, e ensina um absurdo medíocre aos estudantes, que não são de todos enganados por seu falso entusiasmo ou falsa matemática. Ele finge que está ensinando matemática, os alunos fingem aprender álgebra, e todos os outros envolvidos no sistema também investem em fazer alguma coisa, mas só fingem acreditar em ambos. Você acha que talvez seja uma hipérbola, que é semelhante a uma parábola, já que ambos são cônicas? Uma hipérbola é uma fatia vertical agradável de cone. O cone, por si, é apenas uma linha rodada em torno de um círculo. É por isso que o cone é como dois cones que radiam em ambos os sentidos. A encantadora hipérbola intersecta ambas as partes, duas curvas perfeitas parecendo desconexas quando vistas sozinhas, mas compartilhando sua herança cônica comum. Como a velha parábola chata é uma fatia tomada em um ângulo, isso significa perder completamente a parte de cima do cone e perder o envoltor em torno, como uma elipse faria. E há um caso específico, especial, de seção cônica, no qual todas as parábolas são exatamente as mesmas, apenas maior, menor ou movidas de lugar. Seu professor poderia muito bem entregar-lhes parábolas já desenhadas, e você desenhar a grade de coordenadas sobre parábolas ao invés de parábolas sobre a grade de coordenadas. É estúpido e você odeia, você não quer aprender a elaborar gráficos, mesmo que isso signifique fazer um bilhão de dólares com o jogo sobre atirar aves nas coisas. Enquanto isso, quem realmente aprende a pensar matematicamente pode representar graficamente uma parábola ou qualquer outra coisa que quiser em cinco minutos. Mas ensinar a pensar é um processo individualizado que dá poder e responsabilidade aos indivíduos. Enquanto elecionar o que acha que pode ser feito com pontos de tamanho único e que servem para tudo e caixas de preenchimento, a nossa cultura de desculpas exige que façamos por último, mantendo-nos aplacados na estrutura confortante da tautologia e expectativas claras. A algebra tornou-se um assunto caixa de verificação e a matemática chora sozinha no topo da prisão da torre de Marfim que foi condenada. Mas você não está interessado em caixas de seleção, você está interessado em pontos em linhas que os conectam. Ou talvez você poderia conectá-los com semiciclos para dar estrutura visual para linhas que de outra forma se sobreporem, ou você poderia dizer que um ponto é o centro de um ciclo e outro define um raio, e então desenhar todo o ciclo fazendo uma coisa dessa maneira. Você poderia fazer regras sobre como cada ponto é o centro de um ciclo com seu vizinho sendo raio, ou dizer um ponto é o centro de todos os ciclos e todos os outros definem raios. Então, você tem apenas ciclos concêntricos, o que supõe ser algo óbvio. Mas se você fizer ao contrário e disser que um ponto sempre permanece no ciclo, e todos os outros pontos são centros, como esse, parece mais promissor. Então, você tenta colocar todos os pontos em um ciclo e usá-los como centro de ciclos, escolhe apenas um ponto para os ciclos passarem, você começa desta forma impressionante que olha como uma espécie de coração. Então, vamos chamá-las, não sei, de cardioide, que passa a ser a mesma curva que você obtém que as linhas paralelas, como raios de luz refletindo para fora do ciclo, o mesmo coração da luz do sol em um copo. Ou talvez, em vez de centros de ciclo, você pode ter todos os pontos na curva do ciclo, o que significa que você precisa de três pontos para definir um ciclo, talvez apenas um ponto e dois vizinhos mais próximos para começar. E claro, toda coleção de ciclos é bicolorível, o que significa que você pode contrastar cores claras e escuras para um elegante esquema de cores. Ou talvez você possa derrubar alguns pontos aleatórios para fazer todos os ciclos possíveis, só que seria um monte de ciclos, então você escolhe um que gosta. Em seguida, contra a sua vontade, você começa a se perguntar quantos pontos é preciso para definir a velha e chata parábola. Porque parábolas são realmente muito parecidas com ciclos, em que ambos são elipses extremas. Porque um ciclo é como tomar um foco de uma elipse e colocar outro foco a zero de distância. E uma parábola é como uma elipse, onde um dos focos está uma distância infinita. É por isso que todo mundo mente para você e diz que jogar bola ou atirar aves é tudo parábola. Mas, na verdade, se tratam de elipses, pois a Terra é uma esfera e a gravidade não é exatamente para baixo. E outro foco da órbita elíptica do objeto jogado de sua escolha pode estar muito longe. Mas, muito longe, é um grande um pouco mais perto do que infinito. Então, não vamos nos enganar. Você não pode olhar para tudo que parece parabólico e chamá-lo de parábola. Claro, se você conectar dois pontos em uma corda ou corrente pendurada, parece uma parábola. Assim, faz os arcos de estrutura forte. Mas eles são, na verdade, arcos de catenária e talvez você não os diferencie de vista. Mas, se você é um arquiteto, é melhor você saber a diferença. Embora catenárias sejam muito relacionadas a parábolas, você já encontra rolando em torno de uma parábola e rastreia seu foco, que as torna primas da elipse. E, mesmo hipérbolas, são como uma elipse que ficou virada ao avesso, o cujo foco passou pelo infinito e saiu do outro lado, algo assim. E, claro, parábolas, hipérbolas e elipses são todas seções cônicas, o que significa que todas vêm de uma linha que girou em torno de si própria. E uma linha é apenas o que acontece quando dois pontos se conectam, ou talvez o que acontece quando um círculo é tão grande, que com uma elipse extrema que se torna uma parábola, o círculo extremo é quebrado no infinito e torna-se uma linha antes de ficar maior que infinitamente grande, que atrás de volta para o outro lado. Este círculo linear é o infinito no meio, ou talvez uma linha é o que acontece quando você roda em torno de um círculo e rastreia seu foco, ou então seus dois focos, que são de distância zero entre si em termos de elipse. O que faz você se perguntar o que se obtém quando se roda em torno de uma elipse e se rastreia seus focos? Na verdade, há vários grandes formatos que você pode obter rodando em torno das formas sobre outras formas, como se você rodar um círculo em torno de um círculo e rastrear o foco. Você apenas começa mais um círculo, mas se você traçar um ponto na borda, você obtém o nosso impressionante amigo cardioide novamente. Então, agora está relacionado ao círculo de três maneiras, o que significa que é um primo próximo da elipse de um segundo primo da elipse infinita, ou parábola. Exceto não apenas isso, se você tomar uma parábola e invertê-la ao redor do círculo unitário, invertendo dentro e fora, meio se torna 2, 100 se torna 1 centésimo, 1 permanece 1, infinito se torna zero. Você recebe mais uma vez o cardioide, o cardioide anti-parábola, o que é bom, porque parábolas fazem de você triste, mas seu coração é cardioide. Claro, qualquer hora que você quiser conectar dois pontos em um pedaço de papel, em vez de desenhar a linha, você pode dobrar a linha. Aqui está a coisa sobre a conexão dos pontos. Você pode ter todas as etapas estabelecidas para você, tornar qualquer próximo passo mais fácil, mais próximo, e certifique-se que você está ganhando o tempo todo. Esse caminho é seguro e confortável. Ou você pode tentar novas formas de juntar os pontos sem saber o que vai conseguir. Talvez seja algo grande, talvez irá falhar, e quando ela falhar, será a sua culpa. Você não pode culpar ninguém, nem a matemática, nem o sistema, nem as caixas de verificação, mas se eu irei falhar, prefiro que sejam as falhas minhas.